No nosso canal demos dica de como levantar e rebocar parede redonda. E agora vamos dar dica de como assentar rodapé nessa parede. Acompanhe o vídeo aí. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Como vocês podem ver, já foi assentado o piso e também o rodapé na parede reta. E a dica agora é de como assentar rodapé embutido nessa parede redonda. Mas primeiramente para isso, vamos ter que dar uma regularizada onde será assentada as peças. Por ser uma parede redonda, é comum esse reboque ficar mais grosso. E para facilitar o assentamento do rodapé, vamos deixar um espaço de 13 a 15 milímetros entre a régua e o preenchimento do reboco. O espaço suficiente para encaixar o piso. Essa massa de preenchimento é uma massa comum de reboco. Não precisa ser forte. É só para realizar o preenchimento e facilitar o assentamento do rodapé. Para sarrafiar essa massa, fizemos um gabarito com uma cavinha na medida exata do espaço que temos que deixar. O processo é simples e fácil. É só acompanhar o reboco na parte de cima e embaixo o gabarito com o ressalto vai tirando o excesso da massa. No final do sarrafiamento, não precisa desempenar. É só passar um bloco de espuma úmido. Isso é o suficiente. Tá aí galera, preenchimento do barrado onde irá assentar o rodapé concluído. Agora é só esperar secar e no dia seguinte iniciar o assentamento. Lembrando, só é feito esse preenchimento se o reboco estiver muito grosso, ok? Agora vamos dar a dica do tamanho das peças de rodapé. Percebe-se que na parede redonda não tem como assentar uma peça de rodapé grande, pois ela fica gangorreando e com folga nos lados. E a medida que nós achamos para que isso não ocorra, foi cortar essa peça de rodapé com 10 centímetros. Assim ela irá acompanhar perfeitamente o redondo da parede. E para que uma peça e outra fica bem encostadinha, vamos desbastar num ângulo de 45 graus onde elas se encostam. Como cada peça terá uma pequena diferença de ângulo de uma a outra na hora do assentamento, para acompanhar a parede redonda esse processo de desbaste é necessário. Dê só uma olhada após esse processo, como ficou um friso bem fininho. E olha do modo anterior. Tudo pronto, rodapé cortado, preenchimento finalizado. Agora vamos dar início ao assentamento. Esse processo de assentamento é simples e fácil. É só colocar um pouco de cimento cola nas costas da peça e assentar na parede. E com um pedaço de piso, conferir o alinhamento do reboco de cima e com o piso já assentado. Não há necessidade de pôr o espaçador entre uma peça e outra, mas na parte de baixo sim, pois aí ficará um friso de 1,5 mm para o acabamento com o rejunte. Por ser uma parede redonda, vamos precisar de assentar 10 peças como essa, para render 1 metro de rodapé assentado. Então na hora da execução, não tenha pressa com o rendimento, mas sim paciência para que fique um serviço top no capricho. Se você não é inscrito e está nos visitando pela primeira vez, peço que se inscreva e acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. E se você já é inscrito no canal e tem um amigo que curte construção civil, apresente o nosso trabalho para ele, pois temos vários vídeos com dica bem interessante e com certeza ele irá gostar. Na parte de cima, não precisa se preocupar com o alinhamento, pois na hora de realizar o maciamento e a pintura da parede, é só colar uma fita crepe e após a finalização da pintura, tirá-la. Isso deixará a parte de cima alinhadinha e com o acabamento perfeito. Tá aí galera, dê só uma olhada como ficou um serviço top no capricho. Assim o serviço vai dar um resultado excelente. O próximo passo agora é só realizar o preenchimento de massa entre o reboque e o rodapé. Essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos à obra Araraquara. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.